Chegar em um país com costumes e leis diferentes e aprender um novo idioma são apenas alguns dos desafios enfrentados por quem deixa a terra natal em busca de melhores condições de vida. Hoje, Dourados é lugar de refúgio e acolhimento para pelo menos 4 mil pessoas de diferentes nacionalidades. É o quarto município que mais recebe imigrantes no país. Em 2022, pelo terceiro ano consecutivo, foi contemplado com o certificado Migra-Cidades concedido pela Organização Internacional pelas Migrações, Agência da ONU, Organização das Nações Unidas. Com o objetivo de oferecer novas oportunidades, a UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados, abriu 270 vagas em 29 cursos de graduação para acolhida humanitária. Refugiados, asilados políticos, apátridas, portadores de visto temporário e de autorização de residência ou reunião familiar podem participar do processo seletivo. Essa é uma oportunidade também que eles ingressem na universidade, que eles possam eventualmente fazer um curso similar ou até o mesmo curso que eles realizaram no exterior e facilitar esse processo de integração ao mercado de trabalho, de integração às atividades laborais aqui no município de Dourados. A inscrição é gratuita, vai até 31 de março e pode ser feita pelo próprio candidato ou por alguém que assumirá a responsabilidade pelas informações prestadas, sem necessidade de apresentar procuração. O candidato deve entrar no site www.ufgd.edu.br. São 270 vagas ao todo, distribuídas entre 35 cursos da instituição. É totalmente isento, basta fazer a inscrição e comparecer no dia da prova. Juana é um exemplo de como a acolhida através da educação pode abrir novas portas. Ela veio da Venezuela há cinco anos por não ter mais condições de sustento no país. A crise era tão grande que logo que chegou ao Brasil, sentiu a diferença de um dia trabalhado aqui para um mês na terra natal. Ao chegar aqui foi totalmente distinto. A situação mudou, tan só eu vendendo na rua café. E aí, o meu primeiro termo de café, que eu vendi, que eu fiz R$10, pude comprar muitas coisas no supermercado nesse tempo. Eu choré, de verdade, choré de o que eu consegui comprar na manhã vendendo café. E trabalhando um mês no meu país, não consegui fazer. Ela fez um curso de português para estrangeiros dentro das ações de acolhida humanitária da UFGD. A partir daí, a história começou a mudar. Foi aí onde eu senti que as portas se me abriu, porque conheci muitas pessoas que me ajudaram, que me estão ajudando ainda, à revalidação do meu título universitário. Que não é tão fácil, assim como cremos, que tem que estudar as universidades, que tem que saber muitas coisas, que, graças a esse personal, eu estou encaminada, graças a Deus, a isso. Com esperança de voltar a exercer a profissão de enfermeira, Juana precisa do revalida do diploma, pois se formou na Venezuela. Com todos os documentos em dia, agora ela se esforça entre o trabalho no mercado, a criação da filha de 10 anos, o curso e a venda de rifa, para conseguir juntar o valor necessário, R$ 2 mil. Já minha documentação está lista, tudo já está quase listo, só falta o dinheiro para poder entrar nesse processo. Dinheiro que eu estou fazendo rifa, estou vendendo o que posso, estou recaudando como posso, que eu sei que vai acontecer. Muito obrigado, até a final do gra� entre o dinheiro. É o mesmotrei de друзья. Então, quando ręita até o tempo próximo caso Deus tem aqui, Você vai fazer, então, como seann,